Primeiro, o que aconteceu em 1964, todo mundo sabe que papel eu tinha naquela ocasião. Eu era professor, jovem professor, não tão jovem assim, mas tinha 33 anos de sociologia na época, na Faculdade de Filosofia e Ciência e Leis da Rua Maria Antônia. Bem, acontece que em 1964, eu, no dia 13 de março, que foi o dia do grande comício lá do Jango, eu estava no Rio, na casa do meu pai. Meu pai morava na rua Conselho de Lafayette, que fica ali no Apoador, entre Copacabana e Ipanema. E prédio no qual morava também o caso Drummond de Andrade. Bom, eu vim para São Paulo e, como você fazia naquela ocasião, vim de trem, então tinha que ir à central. Passei pela central, vi o comício. Quando eu saí da casa do meu pai, me assustei porque havia muitas velas acesas nos apartamentos de Copacabana, de protesto contra o comício. Era bastante um ambiente assim. O comício, eu não enumentei, passei grande, eu tomei o trem e, no trem, viemos, por coincidência, o Zé Gregório, o Plínio de Arruda Sampaio e o Marco Antônio Mastrobono, que veio se casar com a filha do Jânio depois. O Plínio tinha sido meu colega de curso primário e o Zé já era meu amigo e tal. Então, era um grupo de amigos. O menos amigo era o Mastrobono. E fomos jantar, naquela época havia o vagão, o restaurante. E, claro, que a conversa girou em torno do comício, a situação do Brasil, aquela coisa toda. Bem, havia uma certa incerteza nesse grupo, porque alguns achavam que o golpe viria do Jango, outros contra o Jango. Mas havia a certeza que, se fosse qual fosse o resultado, nós podíamos pagar algum preço. Bom, mal sabíamos nós que logo depois veio o golpe. Era tanta confusão na época que, depois, no dia 31, não me lembro exatamente, na noite do golpe, eu fui à faculdade, a Maria Antônia, e havia uma reunião de professores, vários, jovens, uns 50 assistentes e tal. E quase sai um manifesto contra os generais golpistas do Jango Goulart. Eu não vou dizer nem o nome de quais eram os proponentes que vocês vão se assustar. E não convém que a história registre essa falta de compreensão do momento. Bom, aí eu telefonei para o Luiz Ildebrando Pereira da Silva, que era da Faculdade de Medicina, e que era ligado ao Partidão. Eu não era ligado a partido nenhum. E aí liguei para o Luiz Ildebrando, e vem aqui, porque aqui vai sair um manifesto e tal. E impedimos o manifesto contra os generais golpistas do Jango, porque o pessoal da faculdade não gostava do... era de esquerda, mas não gostavam do Jango. Bem, a partir dali, no dia seguinte e tal, começou a... Eu fui à faculdade outra vez, tive reunião com alunos, professores, e na época eu tinha bastante ascendência, embora fosse jovem, sobre a Faculdade de Filosofia. E falei algumas coisas e tal. Tudo foi registrado, naturalmente. No outro, no terceiro dia, quando eu ia para a faculdade, me avisaram para não ir. Até eu me encontrei com quem... Um aluno que me inspirou na rua Itambé. Mandaram um aluno para cada campo lá para avisar. Por quê? Porque a polícia estava atrás de mim. Tinha tentado prender o Bento Prado, como se fosse eu. Não era. Então eu voltei e fui embora. Fui embora e fui para casa. Depois decidimos não dormir em casa, obviamente. E passei umas três ou quatro noites dormindo em lugares diferentes. Na casa de um amigo meu, que revi agora, que tem 80 anos, Sérgio Muniz, que era um cineasta, que morava ali em frente à biblioteca, ao lado da biblioteca municipal de São Paulo. No outro dia, um rapaz bastante agitado, Kel, não me lembro o primeiro nome dele, que foi professor da PUC. E depois de volta, vamos sair de São Paulo. Eu fui com o Leôncio Martins Rodrigues, que era meu colega, tinha sido meu aluno e meu amigo até hoje. Vamos para o Guarujá, para a casa do Farkas, do Thomas, que era um apartamento ali no Guarujá, em frente ao quartel. Tem um quartel, quase em frente ao quartel do Exército lá, mas era calmo. E ficamos lá, não sabia o que fazer e tal. A Ruth foi lá para falar e estávamos nos procurando. Bem, a Ruth tentou interceder junto à faculdade e o reitor, chamava-se Ferre, era vice-reitor, porque o reitor era o Gama, Gaminha. E eu era membro do Conselho Universitário. Eu, desde que tinha 26, 27 anos, fui eleito para o Conselho Universitário e era membro. Digo de passagem, meu primeiro suplente na primeira eleição era o Delfim Neto. Foi uma aliança contra a nossa Faculdade de Filosofia, Economia e Medicina, contra a polidireita e veterinária, que eram os que mandavam na USP naquela ocasião. Então a Ruth falou, não conseguiu nada. Depois falou com o Honório Monteiro, que era meu colega do Conselho Universitário, morava por aqui, pelo Pacaembu. Eu me dava muito bem com o Honório e o Honório era afilhado de uma bisavó da Ruth, dona Salomé. Foi ministro do Dutra, do trabalho. Bem, e o Honório gostava de mim, já vou ver o que é isso e tal. Falou com o Miguel Reale, pai, que era o secretário de Segurança. E aí eu disse para a Ruth, olha, a informação do Reale é a seguinte, não se trata de um prático, não se trata de um teórico, é um prático, eu. Então estava mal o negócio. E a essa altura, eu estava escrevendo minha tese para a cátedra, porque tinha se afastado o Fernando de Azevedo. Eu ia me concorrer à cátedra, porque eu já tinha feito, já era livre docente. Então, de bom, vou levar, tenho que escrever a cátedra. Tentei ficar aqui em casa de amigos, na Sérgio Galvão Bueno, de outros amigos aqui, em São Paulo, mas era muito difícil o clima. Então, o Maurício Segal, que era muito amigo meu, eu não sabia. Nessa altura o Maurício não tinha ligações ainda, que veio até mais tarde com o pessoal do Marighella. Mas o Maurício sempre foi muito efetivo, organizador. Ele organizava as fugas e chegaram à conclusão que era melhor eu ir embora. Mas com a ilusão de que ia escrever a tese e voltava, para ter paz, para fazer o trabalho. E o Maurício arranjou a possibilidade de eu sair para o Viracopos, porque não havia meu nome na lista, ou qualquer coisa assim. E fizeram uma operação e tal, eu fui embora, para a Argentina. Cheguei na Argentina, eu tinha muita ligação com alguns da Universidade da Argentina, o Gino Germani, que você conhece, sabe quem é? Torquato de Tela, e queriam muito que eu ficasse na Argentina. Mas, por coincidência, passou pela Argentina um diretor da Cepal, que tinha sido meu colega na Faculdade de Economia, que eu fui professor na Economia também. Era Nuno Fidelino Figueiredo, filho do velho historiador de literatura portuguesa, que foi responsável por eu ter entrado na Faculdade de Filosofia, o pai desse aí. Ele era diretor adjunto na Cepal, passou por lá, dizendo que um sociólogo espanhol, José Medina de Chevarria, para quem eu havia feito um trabalho, para um encontro em Punta del Este, sobre a questão dos empresários, do desenvolvimento, me convidava para ir para o Chile. Eu achei mais seguro, em vez de ficar em Buenos Aires, onde a situação de estabilidade era precária, na universidade era muito confusa, e ir para o Chile. Fui para o Chile ainda com esse propósito. Cheguei ao Chile de 1º de maio, de 64. Pouco depois, o Wefor já estava lá, no Chile, mas indicado por mim para ir para o Chile, para a Cepal, e não por razões políticas, porque a gente queria trabalhar. Depois começaram a chegar o Celso Furtado. Aí moramos juntos, eu, Celso Furtado, Wefor, e um amigo nosso chamado Wilson Cantoni, que era professor aqui do interior e foi também expulso da universidade. Bom, aí foi passando o tempo, e eu sempre em comunicação aqui com a Ruth, para ver o que fazer. Ela tentou com a universidade, o reitor foi bastante pouco cooperativo, e a universidade instaurou o processo. Não foram os militares que instauraram o processo, foi a própria universidade. Deve ter relatos e tal, e alguns professores, também não vou dar os nomes, mas se vocês verem lá, alguns hoje são de esquerda. E começaram a apontar quem eram os subversivos. O reitor era o Gama, mas o Gama que se afastou era o Ferre, que era um professor de botânica, não era mau sujeito, mas tímido, não tinha força de reitor. E o Gama, eu conheci muito o Gama. O Gama, na época, era um banana. Era um farrista, contador de piada, ele virou esse Ferra Brás quando foi o ministro. Antes disso, não. Ele era uma pessoa absolutamente, assim, até agradável, brincalhão e tal. Mas ficou, depois, todo empolado, quando virou ministro, mais tarde. Enfim, o fato é que eu fui para o Chile com a expectativa de voltar logo, mas vamos vendo que voltar não voltava. E o reitor não renovou o meu contrato. Então, eu perdi o lugar, porque qual era a situação funcional? O professor da época de sociologia, na cadeira na qual eu estava trabalhando, era um francês, o Roger Bastide. Quando o Bastide foi embora para a França, o Florestan Fernandes, que era assistente do Roger Bastide, mas era aqui superior à minha, assumiu a carta. Só que o Florestan tinha um lugar efetivo de primeiro assistente. Aqui naquele tempo, primeiro, segundo, às vezes terceiro, e auxiliar de ensino. Eu era auxiliar de ensino. Quando saiu o Bastide, o Florestan foi para cá, ficou vaga, afastado o Florestan da posição dele. E eu fui para o lugar dele. Portanto, eu estava ocupando o lugar que era do Florestan. Então, era uma situação funcionalmente complicada. Como é que dá afastamento para alguém que, na verdade, não é titulado do posto? E o fato é que a reitoria não deu. Eles cessaram o meu contrato, o meu contato com a universidade. A universidade me expulsou antes de qualquer CPI, não sei o que. Aí começou a fase dos inquéritos militares. Mas essa fase, aí vão ver as acusações. Eu nunca li direito dessas coisas todas. Mas o fato é que decretaram a minha prisão. E havia várias alegações, algumas bastante ridículas. Uma é de que eu havia sido, e fui, tesoureiro do Centro de Estudos e Defesa do Petróleo. Que era a favor da Petrobras, para criar a Petrobras. Meu pai era presidente desse centro aqui em São Paulo. Bom, e isso naquela época era subversão. Bom, segundo, eu era muito amigo do Darcy Ribeiro. Por quê? Porque o Darcy é antropólogo. E eu tenho um cunhado, bom, eu, casado com a minha irmã, antropólogo também, que foi trabalhar com o Darcy no Museu do Índio, no Rio. E o Darcy morava lá no subúrbio do Rio, não me recordo qual. Fui na casa dele, mas não me recordo. E ele vinha tomar banho de mar na casa do meu pai. Ele era muito amigo dos meus pais, mais até do que de mim. E nós íamos para a praia, não sei o que, e fomos muito amigos. Quando o Darcy foi fazer a Universidade de Brasília, ele quis levar todo o grupo de São Paulo para lá. E nós não fomos, ele ficou muito queimado até, porque nós não topamos e tal, de ir para lá. E havia uma certa rivalidade, Rio-São Paulo, na Universidade, essa coisa. Mas eu era amigo do Darcy. E o Darcy me telefonava às vezes, o Darcy era chefe da Casa Civil do Jango. E numa das conversas, eu disse ao Darcy, ele vinha em São Paulo, se você vier para cá, vem com o grupo dos 11, aquela coisa do Brizol, que se falava muito, eu não sabia o que era. Por quê? Porque fizeram um atentado contra aquele rapaz Pinheiro, que era ministro da reforma agrária. É? É? João Pinheiro. João Pinheiro, neto do outro lado. Bom, eu digo, mas isso na polícia vira, eu estou ligado a Brizola, o Darcy, o Darcy falava comigo. Enfim, tinha uma opção de elementos fantasiosos que te transformam em uma pessoa perigosa. e seguiu o tal processo, pegaram vários outros professores, Florestan e muitos, e em 64, não é 69. Mas não houve nada de mais dramático. Bom, então eu fiquei no Chile, de 64 em diante, e o processo rodando aqui. Quem era seu advogado? Ah, quem era meu? Era o cunhado do Plínio. Sampaio. E na justiça militar, não... É? Noronha. Não, acho que não era Noronha. Um cunhado do Plínio. Então, tem que ver. Na justiça militar, não sei se havia outro. No final, está no Rio, porque foi até o Supremo Tribunal Militar. Aí era outro advogado, era Evaristo. Bem, mas eu nem acompanhava, porque eu estava no Chile. E lá eu entrei noutra vida, eu fiquei lá. No exílio, você tem o seguinte, tem os que têm profissões internacionais e os que não têm. Quem tem profissão internacional pode ter emprego. Quem tem coisa muito local, é muito mais difícil. Mas você sendo sociólogo, em qualquer lugar você é. E funciona. E logo eu fiquei na Cepal. Era provisório, mas acabei ficando permanente. E fui dar aula. Dei aula na Universidade do Chile. Dei aula na escola da Unesco, que tinha no Chile. Dei aula em toda parte. Dei aula em Economia, de aula em Sociologia. E me dei muito bem com o Chile, com a vida chilena. O Plínio já estava lá. O Plínio foi para lá um ano depois. Ficou na minha casa. Até chegar a Marieta, ele ficou lá em casa. E o Pautau chegou lá também. Esse era o ligado à democracia cristã. Então, lá no exílio, você tinha essas diferenças de chance de trabalhar. Quem é ligado à democracia cristã? O governo, nessa época, tinha sido eleito, quando eu estava lá, o Frei. Então, tinha uma entrada via Frei. Outros tinham entrada via Nações Unidas. E tinha uns que não tinham entrada. Ficavam penando mais e tal. E também, nessa época, não havia ainda grandes conexões de luta armada. Não era esse o modelo. Mas lá no Chile, os que conseguiram se integrar, viviam uma vida normal. Gente que tem emprego no exterior. Agora, eu até dizia de brincadeira. Estão servindo caviar, mas é amargo. Porque o exílio é o exílio. Em que sentido isso é amargo? O que você vive, a maior parte do tempo, imaginando o que está acontecendo no país seu. Romantizando. Vendo chances, oportunidades. Que não se concretizam. Raramente se concretizam. E na expectativa de que tudo vai mudar. Eu nunca vou me esquecer. Um dia, lá no Chile, por coincidência, o rapaz que respondia pelo consulado. Era meu primo. Morreu o embaixador. Ciro do Espírito Santo Cardoso. Bom, e de uma família, minha família, militar. O pai dele foi ministro da guerra, do Getúlio. O avô também foi. Bom, e o Ciro. Era uma pessoa de visão progressista. Então, na casa dele, isso era o começo do que veio acontecer depois, em 1964. O embaixador era o mesmo do Jango. E o Tiago de Mello era adido cultural. Morava na casa do Neruda, na cidade. Tinha jantares incríveis. Era uma vida, assim, um pouco estranha. E uma vez, na casa do Ciro, num almoço, qualquer coisa assim, estava o Celso, eu. Apareceu o Samuel Weiner, que eu não conhecia. Eu saí com o Samuel para jantar, comi uma caçoeira de marisco, que é uma coisa chilena. E ele chorava. Porque ele disse, é a segunda vez que eu estou aqui. Isso não pode durar mais do que três meses. Ele tinha sido exilado antes pelo Getúlio. Eu não sabia. Bem, o Celso, que era mais realista, mais sabido que todos nós, não. Isso vai durar uns dois a três anos. Imagina você. Isso era uma expectativa realista, pessimista. Então, você vive o tempo todo na expectativa da volta. Bom, eu pouco a pouco, Zé, negócio de volta, pode voltar, pode não voltar. Me integrei muito à vida internacional. O Chile, do Chile, fui para a França. Porque eu recebi um convite para ser professor na Universidade de Paris. E fui. Então, esses anos, digamos, de pré-68, eu passei no Chile e na França. E... Você foi para a França em um ano? Eu fui para a França em outubro de 67. Eu fiquei no Chile, no Chile. Quatro, cinco, seis, sete. Em 68, você viveu lá. O que aconteceu nesse ano? Ah, sim. Eu era professor de Nanterre. Tudo aquilo. Com bandido, que era meu aluno, direto. Até me encontrei com ele recentemente. Vivi lá. E eu me integrei, aquele negócio lá. Eu tinha já estudado antes na França e tal. Estava bem, quer dizer... Com essa ressalva, quem está no exílio está sempre... Bom, nessa época, a gente não tinha muita ideia dessa coisa de... Do que estava realmente acontecendo aqui. Sua prisão já tinha sido revogada? Não. Minha prisão só foi revogada em 67. E foi revogada com o parecer do general Peri Constanbevilacqua, neto do Benjamin Constanbevilacqua. E ligado para o meu avô, não sei o quê. E ele foi também caçado. Depois, eu até quando precisei, ele mandei devolver as medalhas que tinham tirado dele. Ele deu um parecer, encerrou o assunto, deu um habeas corpus no Supremo Tribunal Militar. E tudo isso é uma loucura, é um delírio, que você vai até o Supremo Tribunal Militar. Bom, então de vez em quando já exílio voluntário, dizem meu respeito. Não é voluntário, não. Você volta, vai preso. Ou tem chateação, tem processo. Bom, e nessa altura já começava, lá por volta de 67, 68, as coisas já eram um pouco diferentes. Já havia ecos no Chile, de grupos no Brasil, se preparando com essa visão de luta amada. Acontece que eu tinha escrito no Chile um livro com um colega meu, Enzo Faletto, sobre dependência e desenvolvimento na América Latina, que é o avesso do livro do Guevara. A visão que nós tínhamos era diferente da visão do Guevara. E a moda era o livro do Guevara. Revolução da Revolução da Revolução de Bré, que no meu modo de ver é um livro desacisado. Onde eles propunham uma revolução foquista, não sei o quê. Eu nunca fui favorável a essa visão. Mas a gente já sentia, a influência de Guevara era grande, de Cuba era grande. E já havia lá na França mesmo, quando eu estava lá, brasileiros que começavam a conversar sobre esses temas. Mas eu não tinha noção da extensão dos processos todos. E tanto não tinha. Que morreu o Lourival Gomes Machado, que era diretor da Unesco e Catedrático de Ciência Política. Então eu resolvi voltar para fazer o concurso de cátedra, instigado pelo Florestan Fernandes, que queria que eu voltasse para fazer o concurso de cátedra. E parecia ser que as coisas estavam caminhando num sentido normal. Bem, eu tinha passado... A sua volta é em 67? E 7. É 8? 8, 8, 8, 8, 8. Bom, em 68 eu tinha passado pelo negócio de maio em Paris, não sei o quê e tal. A Ruth e os filhos vieram na frente. E eu fiquei escrevendo a tese, terminando a tese e mandando pelo correio, uma confusão na nada, para apresentar a tempo na USP e tal. Vim, cheguei aqui e aí me assustei bastante, porque eu tinha estado na experiência de Nanterra. Porque a faculdade estava em plena efervescência. na rua Maria Antônia. Eles tocavam o Internacional Comunista de noite. Bom, por coincidência, tinha, logo que eu cheguei aqui, não me lembro se antes ou depois de eu ter feito o concurso, eu fui ao Rio para uma reunião da Unesco. E lá eu conheci uma moça cubana, socióloga, chamada Hilda Betancur Roa, subindo do Roa, do Chile e tal. E essa moça era muito simpática, meio atônita. E nós a trouxemos para São Paulo, para a minha casa. Eu morava no Murumbi. Enquanto eu estava no exílio, se fazia, estavam construindo essa casa, que eu não acompanhei a construção. Mas quando eu voltei, fui morar nessa casa, que era uma casa, enfim, boa. Ela ficou muito assustada. Levamos ela lá para casa. Nós não prestávamos muita atenção a detalhes. Ela se esgotou o período dela ficar no Brasil e tal, cubana. E qual era o susto dela? É que ela vivia um momento de plena efervescência revolucionária e democrática. E quando ela foi ver o negócio de shopping no mercado, a abundância, o consumismo, ficou muito, muito assustada. Nós vivíamos num mundo meio maluco, em que havia gente preparando luta armada, outros tentando dar o golpe, outros na universidade imaginando um mundo diferente. E havia um momento que dava a impressão que a coisa ia avançar numa direção de maior abertura, entre parênteses. Anos depois, eu fui a Cuba, fui para ser jurado daquele negócio de Casa das Américas e fui almoçar na casa dessa senhora, com o marido dela, era vice-ministro. Depois eu perdi de vista. Mas nunca esqueci o susto dela, ela não entendia nada do Brasil, nem eu, porque o clima era de muita... Foi a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, não sei o quê e tal. Bom, no meio tempo fiz o concurso de cátedra, diga-se de passagem, uma parte dos estudantes ficou contra, porque eram contra a cátedra, eu também era, mas eu estava fora da universidade. Para eu ingressar, eu tinha que fazer concurso. Bom, e ganhei a cátedra, e havia concorrência, ganhei por unanimidade. O Gaminha, que era reitor, não queria que houvesse o concurso, não queria me nomear, tentou fazer pressão. O Gaminha foi muito, não quero usar a palavra forte, mas ele foi muito malandro. Ele ia para cá, para lá, enfim. Mas não me nomearam, eu fui talvez o penúltimo professor catedrático da USP, o outro foi o Hamburga, da física, pai da Esther Hamburga e tal. É, porque depois houve mudança e não tem mais catedrático, virou titular. Bem, então, havia alunos, uma moça minha amiga até hoje, Helena Irata, com cartaz contra a cátedra e tal. O Sérgio Borges de Holandro era o presidente da banca. E o Sérgio acalmou. E eu tive sorte no concurso, eu apresentei a tese, aquela coisa toda, e tem que dar uma aula. E caiu para mim, para o sorteio, o movimento tenentista. Olha, meu pai, meus tis, todo mundo estava metido nisso, eu conheci os nomes das pessoas, eu dei uma aula fluente sobre o tenentismo, não sei o quê. O fato é que eu ganhei a cátedra. Bom, e aquilo, logo em seguida, veio a sua cátedra, eu ganhei em outubro, por aí, outubro, novembro, e em dezembro veio as cinco. Eu estava em casa, quando eu liguei o rádio e vi o do Gaminha, como nós chamávamos, lendo como se fosse aí um grande algoz. E o AI-5 era um fechamento completo. E, bom, isso aí vai mal. Mas fui, não fui, porque na universidade fui eleito pelos alunos, é uma coisa, comissões paritárias, não sei se lembra disso. Fizemos uma reforma, enfim, quando eu fiquei presidente do departamento, sei lá do quê, da USP, e muito metido nessas coisas todas, de reforma e tal. Quando, um dia eu estou indo para a faculdade, de carro, guiando o carro e ouço no rádio, que tinham me caçado, pedido, enfim, a cátedra, né, compulsoriamente, não sei o quê. Eu, Florestan, Otaviani e muitos outros. Bom, na verdade, todos aqueles que a universidade tinha acusado lá atrás, de novo, foram... Bom, caçada, era mais ou menos óbvio que aconteceria isso, mas foi duro, porque eu tinha voltado à Europa, eu tinha uma posição para vir para cá, tudo bem. Aí, no dia que houve a caçação, nós fomos para a faculdade, grande agitação, não sei o quê e tal, chegou a polícia, cercou, prendeu todo mundo, mas eu consegui, eu saí com um talão de cheque na mão, olha, eu tenho meus documentos e tal, e fugi do local onde eles estavam lá e fui a pé para casa. Eu morava no Morumbi, era longe, mas tudo bem. Por um dia seguinte, mandei buscar o carro, a gente fica esperando o que vai acontecer, né. Bom, poucos dias depois, o Oliveiros Ferreira, que era meu assistente por herança, que ele era do Lourival Gomes Machado, foi lá em casa e disse, olha, você agora é general, ele disse a mim, você agora é general de pijama, né. Então eu vim emprestar a minha última homenagem, mas o Oliveiros recebeu aquela coisa teatral, e ele não era, ele era mais do outro lado que do nosso lado na época, né. Bem, mas tudo bem, foi caçado, afastado, né, o que eu vou fazer? No dia que eu fui à USP para receber os proventos de aposentado, na reitoria ainda, cheguei no guichê, a senhora que estava lá, me disse, não, mas já morreu. Eu digo, não morri não, eu estou aqui, porque tinha morrido o Fernando Henrique Mendes de Almeida, na faculdade de Direito. Eu digo, não, eu estou aqui. Ela foi lá, me deu o cheque de professor catedral, ela disse, como é que conseguiu tão moço se aposentar? Para ela aquilo era uma vantagem, hein. Eu digo, não é tão fácil assim. Aí começou a história, o que é que se faz? Eu recebi convite de, e eu, eu tinha um pessoal que eu conhecia, de novo da França, o Paul Ricard, era o diretor da, reitor, o DIN, de lá de Nanté. Enfim, com essa coisa, volta, faz isso, e eu pensei, eu já passei, tinha passado vários anos já no exterior, então eu vou tentar ficar aqui no Brasil. Porque eu não tinha nada, no começo eu não sabia o que fazer. Como eu tinha estado na Cepal, eu tinha muito relacionamento internacional. E eu já não tinha o preconceito, que na época era forte, contra as fundações. Porque na Cepal a gente trabalhava com fundações Ford, Rockefeller, não sei o que, dos alemães, dos holandeses. Então, eu digo, vamos tentar arranjar algum recurso, criamos o Cebrap. Criamos o Cebrap, e não foi tão simples assim. E o Paulo Egídio já era governador, o Cebrap era ministro, o Cebrap era muito amigo, já era amigo meu. E, bom, ele resolveu criar uma instituição privada de pesquisa. O Paulo não era governador, não, estou confundindo. Nessa época ele ainda não era governador, ele foi logo depois. Porque eu fui com o cara da Ford, que morreu agora, até mandei uma homenagem a ele lá, Peter Bell, se chama ele. Que teve um papel fantástico no Brasil e no Chile, para resgatar pessoas e tal. E eu fui com o Peter Bell falar com o Paulo Egídio. Para o Paulo Egídio mostrar que era viável, apesar de tudo, era viável ter uma coisa desse tipo assim e tal. E fizemos o Cebrap com muito apoio do pessoal da Fundação Getúlio Vargas, notadamente do Roberto Gusmão, do Angarita. E muitos professores, vários dos aposentados e alguns não aposentados. Celso Láfia sempre foi muito solidário, Mindlin também. Enfim, o grupo mais assim. E começamos a trabalhar no Cebrap. Então, dos anos 70 até a Anistia, eu trabalhava no Cebrap, mas aquilo não dava dinheiro. Muito pouco. Então, para viver, eu dava aula fora do Brasil. Então, eu voltei a dar aula na França, na Ecole d'Otétude, dei até no Colégio de França. A convite do, meu Deus do céu, do homem do Sr. Lepetit Pouvoir, como é que se chama, que falou muito sobre psiquiatria. Foucault. Foucault. Eu me dava bem com o Foucault. E o Foucault me convidou. Aliás, ele queria que eu ficasse lá, mas eu tinha que me naturalizar francês. Não quis. Dei lá, na Ecole d'Otétude, fui para Cambridge, fui para Princeton mais de uma vez. Enfim, para poder ter meios de... Fui para Berkeley, para ter meios de... Berkeley não, fui para Stanford, Berkeley foi mais tarde. Para ter meios de sobrevivência, porque o negócio aqui era muito apertado. Esses anos foram muito difíceis para pessoas que tinham independência de espírito. Primeiro que as coisas pioraram muito, depois do AI-5. E a suspeita de que o SEBRAP era braço civil de uma organização subversiva foi permanente. Numa certa altura, nós começamos a nos aproximar muito de Dom Paulo Evaristo Arnes, que eu vinha muito aqui, era aqui na Higienópolis, que ele tinha na Cúria. E eu fiz muita conferência em convento, essa coisa toda, as franciscanas, as irmãs dele, para ele, para o pessoal lá no Ipiranga, nos conventos. Era muito debate, era a obsessão pelo nascimento da sociedade civil. ONGs, organização não governamental, não sei o quê e tal. Aí está. Dom Paulo pediu, né? Vinícius estava no SEBRAP. O Vinícius foi um pouco mais tarde, apareceu lá em casa o Vinícius. Pálido, tinha saído da cadeia. E disse, você me arranja emprego para mim? Eu digo ao Vinícius, você está ligado à organização? Continua ligado? Se continuar, eu não posso, porque você vai... trabalhar todos os outros lados. Se você, não, eu não estou mais, então eu te arranjo. E foi lá, foi trabalhar lá. Muitos foram trabalhar no SEBRAP, quase todo mundo que estava lá. Ali foi um núcleo importante de resistência e de pensamento, que teve influência em toda a América Latina. E todo mundo ia lá. Celso, Conceição Tavares, esse grupo de Campinas, mais tarde, mais tarde. E os principais mesmo eram o Jonotti, o Cândido Procopio Ferreira de Camargo, que teve um papel fundamental, porque ele foi presidente quase todo o tempo. E nós tínhamos a mesma sala, eu e ele, durante anos. O Procopio era um príncipe. Depois que a comissão a gente tinha sido. Foi depois, muitos foram. Bom, e o Dom Paulo nos pediu que fizesse um livro para ajudar a pastoral do trabalho, uma coisa assim. Crescimento e Pobreza. Isso foi em 75 já. Esse livro provocou uma reação muito grande, porque o livro teve sucesso. O livro era simples, mas dizia, olha aqui, está crescendo o Brasil, mas a pobreza aumenta. É isso. Porque o regime, enfim, é essa coisa. Mas com números, com dados e tal. Aí o CCC jogou uma bomba lá, o CCC ou quem seja, lá na Rua Bahia. Queimaram lá. Era a segunda vez que eu perdi quilos por bomba. Porque quando houve o conflito na cidade, na Maria Antônia, entre o Marquinhos e nós, isso foi em 68 também. Jogaram bomba e pegaram um pedaço dos meus arquivos aqui na Rua Maria Antônia. Lá no Cebrape também. No Cebrape foi menos grave o incêndio. Dom Paulo foi o primeiro a aparecer por lá. E aquele maluco daquele secretário de segurança esbravejava contra nós. Quanto mais esbravejava, mais nós vendíamos livros e tal. O fato é que durante vários anos, nós ficamos no Cebrape. Eu até dizia, nós estamos num convento da Idade Média. Aqui dentro a gente pensa que é livre e tal. Pensa a suma teológica, essas coisas todas. E lá fora o pau comendo. Mas de vez em quando chegava lá. Bem, então, em mais de uma ocasião, houve gente lá que foi presa, por razões as mais variáveis. Uma vez foi o Chico de Oliveira, que foi preso e foi torturado. E pelo DOPS, não era ainda o Ban. O outro chamado Frederico Mazzucchelli. Foi secretário de fazenda do Quercia. Era um meninão, grandão. Touve uma confusão com o Volkswagen dele. Outra vez prenderam um rapaz que trabalhava com o Verforo. Era um também um homem. Porque, imprudentemente, eles estavam fazendo uma pesquisa sobre classe operária, essas coisas. E imprudentemente, ele mandou pelo correio material para a Inglaterra, de provínio. O rei de Andrade. O rei de Andrade. O rei de Estepa de Castro Andrade. Esse aí, preso. Bom, quando o Assaleva foi presa... Casado com a Marili. Casado com a Marili, que depois foi do Janote. O Janote. Bom, o Janote estava lá também. O Juarez Brandão Lopes, a Elza Berkó. Esses eram os principais do Cebrape. Mas, enfim, muita gente vivia ao redor daquilo, uma nova geração. Nós não podíamos dar aula na universidade, mas nós tínhamos bastante influência. Bem, e havia muito debate sobre a orientação do Brasil, o que fazer, o que não fazer. Numa dessas rodadas, ou redadas, em que meteram o dinheiro na cadeia, ainda no DOPS, eu levei... Eu creio que o Chico foi comigo, não sei se foi o Vinícius ou se foi o Regis, a casa do Severo. O Severo era ministro, morava aqui nas Perdizes, em frente à PUC. E eles diziam, olha o que está acontecendo no seu governo. E, bem, naquela época eles sabiam quem tinha torturado e tal. O Severo me disse, você escreve uma carta ao Geisel? Eu escrevo. E eu escrevi uma carta ao Geisel denunciando. E dei o Severo. Depois dei o Severo. Passou o tempo, o Severo disse que o Geisel leu e perguntou, e este daí também não é comunista? Era eu. É. Bom, então não aconteceu nada e sabia o nome do delegado e tudo isso. Bom, eu não conhecia Geisel nem coisa nenhuma. Bem, agora isso foi indo, foi indo e nós continuamos a nossa coisa. Em 74, eu tinha escrito, eu escrevia muito para os jornais danicos, que era a opinião, que era do Fernando Gaspariano e movimento. Aquilo foi uma cisão. Eu fiquei nos dois para fazer a ponte. Eu era do conselho dos dois. Mas, de fato, eu era mais ligado à opinião que ao movimento. O movimento, quem mantinha era o Sérgio Mota. O movimento era mais ligado à PC do B. Igreja, esquerda católica, PC do B. Não era a dor, mas tinha pessoas que haviam sido e tal. O movimento, uma esquerda mais liberal e partidão. Isso, grosso modo. Mas não era isso. Estava todo mundo ali na luta pela democracia, não sei o quê. E nenhum dos dois endossava luta armada nenhuma. Não era essa a posição. Mas não dá no mesmo, na hora do pega pra caparra vai todo mundo. Então, o que aconteceu? Nós começamos, eu escrevia, e quando eu escrevia um artigo para a opinião, dizendo mais ou menos o seguinte, está na hora dos jovens, dos intelectuais, da oposição, ao invés de ficar sonhando com a luta armada em casa, ir para a luta real. A luta real é o MDB, que estava começando a se organizar. É preciso não ficar nessa obsessão e tal, uma coisa desse tipo. O Litz leu, ou alguém leu por ele, o João Pacheco, certamente, foi com ele, os dois vieram ao Cebrapi conversar comigo. Dizem, ah, então, isso aqui, queriam encomendar ao Cebrapi uma espécie de programa de campanha para o MDB. Porque ia vir a campanha de 1974. Falei, olha, aqui é o seguinte, isso aqui é um centro de pesquisa. Nós não estamos, eu não posso engajar o centro numa coisa que é de um partido. Eu posso perguntar às pessoas se alguém quer cooperar. E assim foi feito. E, basicamente, o Chico, o Wefford, a Maria Hermínia Tavares de Almeida, o Bolívar e eu, posso ter esquecido de alguém, fizemos um programa para a campanha do PMDB, um livrinho em vermelho. E aí fomos à Brasília, o Wefford e eu, seguramente, eu e o Wefford fomos, não me lembro se o Chico foi. A casa, eu creio que do Amaral Peixoto. E para nós eram os dinossauros que nós íamos encontrar lá. O programa é interessante, esse programa, porque ele é a matriz de todos os programas que vieram depois. E era muito simples, era a incorporação dos temas sociais à vida política, sociais e econômica. Distribuição de renda, reforma agrária, igualdade racial, questão indígena, tudo que depois passou a ser falado, está nesse programa do PMDB. Era um programa, digamos, social-democrático. E nós achávamos que ele ia ser recusado, porque nós fomos falar com o núcleo do conservadorismo do PSD antigo. Tancredo, Montoro passou rápido, Montoro sempre passava rápido nas coisas, não ficava muito tempo. Mas Montoro não era percebido como tal, era mais progressista, digamos. Os outros não, era realmente. E eles, não sei se leram ou não leram, todos aprovaram, o tal do programa. E não foi por causa do programa, mas nesse ano, o MDB ganhou, estouradamente. Nós modernizamos a linguagem. O Bolívar e eu treinamos o Quercia, para o Quercia falar, o Quercia ser candidato ao Senado. Eu não sabia quem era a Quercia, aquela altura dos acontecimentos. E foi, enfim, uma certa virada. Bom, então, passamos a ter um pouco mais de proximidade com a vida política institucional. Deixa eu apagar isso aqui, senão eu vou ficar louco. Esses aparelhos apitam. Vou desligar. Enfim, passamos a ter um pouco mais de atividade institucional. A despeito, ou talvez até por isso, aí já era, creio que era Geisel, houve uma nova rodada de perseguição. Houve várias. Numa foi a questão de que nós tivemos uma revista chamada Argumento. E foi feita pelo Antônio Cândido, pelo Paulo Emílio, pelo Fernando Gasparian, por mim, e secretariado pela Maria Hermínia Tavares de Almeida. Essa revista, naquela época, tudo tinha outro significado. A revista era uma revista cultural, mas que vendeu muito. Vendeu 40 mil uma vez. Bem, aí veio a notícia, veio a censura que ele ia proibir, não sei o quê e tal. Bom, e... Então, pela primeira vez, eu usei algum instrumento familiar pra ver o que é que me dava pra fazer. Eu fui com o Antônio Cândido. Não tenho certeza se o Paulo Emílio foi com o Antônio Cândido. Não tenho certeza. Ao Rio. Pra procurar o Marechal Cordeiro de Farias. Que era muito amigo do Geisel. O Cordeiro de Farias, por causa da minha família, muito negócio de militar, né? Era muito ligado ao meu avô. Ele é de outra geração, mas moça. Mas ele tinha muita admiração pelo meu avô. Tinha muito relacionamento com minhas tias. Chegamos lá, o Cordeiro disse, não, tudo que eu aprendi, eu aprendi com o seu avô, não sei o quê e tal. Então, lá nos contamos, olha, o general, tá vendo, esse negócio tá insuportável e tal. Ele mostrou, puxou da gaveta, uma coisa informando ele que ele também tava sob censura. Ele disse, ah, mas eu vou falar com o Ernesto, eu vou falar com o Ernesto, isso não vai continuar assim, eu vou falar com o Ernesto e tal. De fato, falou com o Ernesto, eu sei que um dia eu tava lá no Cebrapa, me telefona uma senhora famosa, que era a secretária do Golbery, esqueço o nome dela agora, que o general Golbery dava uma entrevista, a mim, de Atal em Brasília. Bom, eu tinha estado no Palácio do Alvorá, do Planalto, antes de, só uma vez, que eu, no Jânio, era o presidente, que me convidou, queria que eu fosse pro Conselho de Economia, eu não fui, não sei, aparecido, não sei o quê, essa foi a segunda vez que eu entrei lá naquele palácio. Bem, entrei, fiquei esperando o Golbery, o tempo foi enorme, ele tava com o gás. Passando o tempo, aí veio, foi passado o Golbery. Fui sozinho, contei os episódios. Nesse meio tempo, várias pessoas do Cebrap, e outros, já tinham ido pra Oba, e eu sabia, eu tinha interferido, depois eu conto. E o Golbery começou a dizer, não, isso aqui não pode continuar, isso é uma coisa de maus brasileiros, maus patriotas, não sei o quê, eu disse, ó general, só me desculpe, mas isso aí não é assim não. Porque eu estive lá, eu já tinha estado na Oba, então foi depois, eu já tinha estado. E eu fui lá, e eu vi gente, eu não fui torturado, mas eu vi gente torturada. E outros do meu, o Vinícius, o Paul Sinja, que também foi muito importante, entre os fundadores do Cebrap, pelo menos o Vinícius, e o Paul Sinja, foram presos, o Vinícius tinha sido torturado, ele perguntou, e o Paul não, que eu me lembro, o Paul não, mas ele tinha que limpar a cela, e eu me lembro que a Conceição Tavares tinha vindo do Chile e puseram lá nua. E eu disse a ele, olha, e eu fui reclamar no exército, que eu fui, com o Juarez Brandão Lopes. Aqui, no segundo exército. E como, é negócio de, quando tem experiência com a classe dominante, é mais fácil, né? Você entra, eu entrei, fui até ao gabinete do coronel, que era o irresponsável pelo Ban. e... Não. Como é que era o nome dele? Depois eu conto um outro episódio sobre ele. Esqueci o nome dele. Bem, eu fui duas vezes. E, com essas coisas curiosas, eu sei que num dado momento, quando ele disse, não, porque é que vocês não são patrióticos? Eu... Goberi ou... Não, não, o general aqui, o coronel. Não, Goberi, eu contei ao Goberi que eu tinha estado e eu estive com o comandante, que era o comandante do segundo exército, né? E... Esse coronel, ele foi parar em Mato Grosso depois. Ele disse, não, não sei se fosse de mau prazer, eu fiquei muito irritado, eu sou calmo, geralmente, mas em certos momentos ele se irrita. Eu digo, não, o senhor não me diga isso, eu podia estar em qualquer lugar do mundo dando aula, muito bem pago e muito à vontade, estou aqui no Brasil porque eu tenho amor pelo país. E inverti a relação com ele. depois eu liberei uma pessoa pelo telefone com esse coronel. Eu inverti a relação porque ele botava o rádio alto na sala dele, é uma coisa esquisita, né? Bom, então eu contei o Goberi, não são, isso que está ligado, eu estive lá com o coronel, não dei o nome ao Goberi, não, eu só dei o nome aos generais quando eu era ministro, mas já esqueci, não foi para perseguir. Bem, e o Goberi, isso vai ser resolvido. isso vai ser resolvido. Eu acho que o Goberi era sincero, eles estavam perdendo o controle da repressão, né? E eles, vocês vão procurar o Falcão, o Armando Falcão. Aí eu fui com Antônio Cândido e acho que com o Paulo Emílio, ter um encontro mais tarde que o Falcão nos convocou e foi péssimo. O Goberi não, mas o Falcão era de uma agressividade enorme e nos recebeu muito mal e nunca liberaram a tal de revista. E a razão principal é porque aquele Arnaldo Pedrozo Horta, irmão do ministro, tinha escrito um artigo sobre coisa, moradia popular, uma coisa completa, isso era o regime militar, uma arbitrariedade assim, em alguns era violência física, em outros era uma estupidez de arbitrariedade intelectual. Bom, nesse meio tempo eu escrevi o livro Democracia e Autoritarismo. Eu, sem saber, anos depois, fui objeto de um inquérito, o livro, para proibir o livro, tenho opiniões, pareceres, mas um livro acadêmico, acadêmico, não tinha nada de revolucionário. Bem, então, nós vivemos esses anos todos no bunker, no convento, mantendo a chama e sabendo que um foi douturado, o outro foi preso, que era o cotidiano que se lembram todos. A sua ida ao Banco foi uma intimação ou foram buscados? Foi uma intimação. Ao Banco foi uma intimação. Eu e o Janotti tínhamos estado com, acho que foi o Paulo Egídio, com um coronel que, se não me engano, é sogro do... esse rapaz que era, meu Deus do céu, da petroquímica. um empresário importante que vocês todos conhecem. Eu estive na casa dele recentemente. A idade pesa para lembrar dos nomes. É sogro dele e um coronel simpático. E tal. E... E quando nós fomos para uma intimação, eu creio que ele não tinha mãos livres sobre nós. Não posso garantir, mas eu creio que não tinha mãos livres. já era uma fase de Geisel, não é? Bom, mesmo assim, nos tiraram a fotografia como se fossem os criminosos, com aquele número. Me puseram um capuz na cabeça quando eu entrei lá. E passei 24 horas lá e o Roberto Cosmeão, eu dei ouvir isso aí, ele ficou me esperando, o outro foi me buscar. Aquele tempo, tinha pessoas que tinham coragem para fazer as coisas, e era uma loucura o negócio comigo. Foi em 70? 70 e lá vai pedrado, era em 76, por aí. Uma época que eles começaram a... no finalzinho da repressão, eu não sei bem por que que eles foram pegar... Depois da morte do Ezzog? Ah, sim. Ah, sim. Depois da morte do Ezzog. Bom, e... E no interrogatório lá, que não terminava, primeiro eu não entendia, porque eles vinham com coisas sobre líderes trotskistas uruguais e argentinos. Eu não tinha a menor ideia. Eu nunca tive nenhuma ligação com trotskismo nenhum. Nunca tive nada. E eu não entendia o que que era. Depois, por que que eu tinha relações com o Roberto Campos? Eles tinham horror do Roberto Campos, porque tinham horror também do pessoal que eles consideravam americano. E ameaçaram, esse... o Paulo Egídio, nós vamos botar ele de perna pra baixo, vamos pegar ele pelos colhões. Paulo Egídio, governador. Falando, assim, prosópico deles. E... Bom, tudo bem. E eu ali tentando entender do que se tratava. Aí, depois descobriu o que era. Eu fui ao México, a um congresso em Oaxaca, feito pela Universidade do México. O Iane foi também. E lá estava um líder da Internacional, da... Da Quarta Internacional. Um belga. Mandel. Os americanos chamam Mandel. Ernest Mandel. Bom, e eles tinham me fotografado no aeroporto, e eu, por gentileza, peguei a mala do Mandel. Pajão Tietje e Paulo e Pio de Mavi. Peguei a mala da mulher dele. Mas eu e ele nos opusemos no debate o tempo todo, porque eu nunca pensei daquele jeito. E tudo era assim, precário. Roberto Campos, o que aconteceu? Saiu no jornal que eu tinha tido um jantar com não sei quem na casa do Roberto Campos, o que é verdade. Mas isso na cabeça deles era... Você vai do Mandel ao Roberto Campos. Você é traidor pelos dois polos, direita e esquerda. E o governador também. O clima era tal ainda nessa época que quando eu... Bom, a mim ameaçaram de torturar, mas não me torturaram. Eu vi gente torturada. Porque eu me lembrei do meu pai, que também na Revolução de 1922 foi preso, toda a minha família. Então, eles eram oficiais. Eu tenho até lá no Instituto, no quartel da Roubarão de Mesquita, onde vieram tortura. Os tenentes estavam presos lá. Agora, você viu o que era? Então, o moço dos tenentes presos, estão todos fardados sendo servidos para o garçom. Era outra época. Bom, aí, eu vi aquela coisa toda e eu vou contar para o Paulo Egídio como é que é o negócio aqui. era tão complicado que eu falei com o Severo, que era amigo também do Paulo Egídio, o Severo já não era ministro, eu creio. E marcamos uma festa, não havia uma festa na casa do Fernando Milã, que era amigo do Severo. O Paulo foi lá para nós nos vermos de uma maneira natural. Aí, peguei o Paulo num canto lá, falar, é isso, 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 isso. O Paulo, claro, estava do outro lado. Quer dizer, do nosso, era contra essas violências e tal e coisa. E eu não garanto a vocês foi antes ou depois do Exog, porque eu me lembro que quando veio o negócio do Exog, foi uma época muito confusa também. Eu sei que eu me lembro que Dom Paulo me chamou para discutir o assunto, porque o Dom Paulo tinha sido informado pelo chefe da Casa Civil do Paulo Egídio que havia um risco da polícia fazer um, eles perderem o controle. E Dom Paulo tinha que decidir se fazia missa ou não fazia missa. Decidiu fazer a missa. A mulher do Exog foi minha aluna e o Exog era meu amigo. Ele morava na Inglaterra, mas até a época eu na França. Ele vinha a Paris e eu ia ao cinema com ele. E a Clarice, até hoje, eu dou bem com a Clarice. Então, quando eu estava no ensino, eu tinha chegado do Chile, mas numa viaja normal ao Chile, ela foi lá chorando porque tinham matado o Eussock. Bom, e Dom Paulo, eu falei com ele, ele pediu que eu fosse à Casa da Mãe e eu fui com o Gabriel Bolaf. Não foi à Casa da Mãe, eu acho que era uma ativa, que era na Rua Bahia mesmo. Eu chequei isso com a Clarice ou com alguém. Mas falei com a Mãe do Exog. Estava desesperada. Por que eu fui falar? Porque ela é judia. E Dom Paulo queria que se houvesse a quiescência, aí eu também, esse rabino soube muito bem e tal. E ali foi Dom Paulo. Veio Dom Helda para a missa, você se lembra. Foi uma coisa importante, aquele negócio lá e de grande tensão para o Egito também, porque tinha... E naquela época todo mundo tinha medo. Então, nesse período todo, quando a coisa endurecia, a gente não sabia de onde vinha o perigo, mas vinha. Se você tocasse a campainha à noite em sua casa, você morria de medo. Porque não adianta você ter culpa, não ter culpa, não tem nada. Você entra numa faixa cinzenta de abismo. Então, foi isso. Nesse tempo todo, o pessoal, mesmo não ligado a movimentos políticos de qualquer tipo, especialmente de luta armada, era considerado, tendo um pensamento independente e contra o regime, era considerado inimigo por esses setores. Isso é variável. O Severo não pensava assim. O Paulo Egito não pensava assim. E acredito que as forças armadas também não fossem unânimes uma visão dessa natureza. O Gouberi, seguramente, quando falou comigo, ele foi sincero, me parece. Eles queriam acabar com isso, se eles tinham ido perdendo o controle do sistema, do aparato repressivo. Bem, mas comparando, o que passou comigo, é nada em comparação com o que aconteceu com milhares de pessoas aqui. Hoje, todo mundo virou democrata. Naquela época, era muito difícil. Qualquer gesto era um gesto arriscado e de coragem. E tinha gente, poucas, que tinham coragem e que se arriscava, apesar de não estar de acordo com os propósitos dos perseguidos, tinha solidariedade democrática e humana e passava e corria um risco muito grande. Nós vivemos lá no Cebrape esse tempo todo nessa ilusão de que podíamos fazer o que quisesse sem poder. mas ao mesmo tempo podendo, aquela coisa brasileira. Foi muito, acho que foi importante. Foi, porque simbolizou e tal. Isso também foi importante ter esse, enfim, a peculiaridade da ditadura brasileira, que não foram iguais, não foi igual a de outros países. A ideia de que tem que ter, eles nunca se sentiram legítimos como autoritários. Era um autoritarismo envergonhado sempre com a ideia de que um dia volta a democracia e algum sinal disso, vamos fazer a eleição. Forjada, mas vamos fazer a eleição no Congresso. Isso deu longevidade ao sistema e flexibilidade, porque a oposição interna tinha esperança de ir para o poder. Especialmente depois da vitória de 74. Aí nem se falha. A oposição ao governo, mas mesmo a oposição interna ao regime. Sempre tem um general, o general Buqueque Lima, que era ultranacionalista, o general não sei quanto, sempre tinha um candidato. O Oylia. Sim. Né? O... Hã? 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 Eu tive com o Severo no momento crucial disso aí, do Oylia. Porque o Severo estava no Rio, eu também, e o Severo aquele jeito dele, vamos à casa do general Oylia que vai ser uma coisa importante. E fomos. E pela primeira vez, eu, o Severo e o Oylia, no apartamento, como os generais são modestos, porque honra os militares, não são de roubalheira. Pode ter que ter um caso ou outro, mas não é isso, não é um, como a gente vê agora, não, não. O Oylia era uma pessoa simples. e, bom, e na conversa ele disse a nós que toparia ser candidato. O Severo pulou de alegria, o Severo estava no Copacabana Apart, falou, vai para São Paulo e conta para o Ulisses. Eu vim para São Paulo e contei para o Ulisses. Ulisses, frio. O candidato da ocasião era o Magalhães, meu consogro, porque meu filho casou com a filha dele. Bem, Magalhães Pinto. E o Ulisses estava muito mais propenso ao Magalhães, que era um político e tal, um general. E o Severo muito mais propenso ao Ulisses. Eu também. E o Ulisses não tomava decisão. Nesse meio tempo, Chico Pinto e outros souberam do assunto e saíram com o Ulisses. Era a esquerda do PMDB. Piorou tudo do ponto de vista do Ulisses, porque quem que leva a bandeira. E o Severo irritadíssimo. Aí eu fui à casa do Ulisses, eu ia muito lá, eu gostava dele. Ele me chamou. E ele me disse, me diga, professor, o que o senhor pensa mesmo desse general Euler? Eu falei, olha, doutor Ulisses, eu acho que nós já estamos atrasando muito a decisão. Mas por quê? Eu falei, olha aqui, é a primeira vez que você tem uma racha no coração do poder lá. Isso é importante, porque senão não vamos ter força para virar o jogo. Isso aqui, para virar o jogo, você tem que ter brechas. Ele me disse, mas o senhor sabe que São Paulo é civilista. Eu sei que São Paulo é civilista, mas o problema é que você não tem força para romper isso aí. Eu acho que nós já devíamos ter apoiado há muito tempo. Ele me disse uma frase que eu não vou esquecer nunca. Olha, o senhor sabe, ele ainda me chamava de senhor. o senhor sabe, uma decisão desse tipo eu tomo sozinho. Não é fantástico? E ele tomou sozinho, mas ele demorou muito para tomar a decisão. Ele não era nervoso. afinal engoliu o óleo. Ele não gostava dessa coisa de um general e tal. O óleo me parecia um professor correto, sincero, direto, um engenheiro, um homem simples. E se expôs. E foi importante, porque ele começou a ver... E o Ulisses foi mais importante que todos, que fez a campanha, a anticampanha, a anticandidatura dele de 74 permitiu essa mudança grande que houve posteriormente. Mas aí você tinha, na época, visões diferentes. Os que queriam romper o regime pelo confronto e os que achavam que o regime ia se esfarinhar e não podiam penetrar. Eu era mais desse lado. Ele vai se esfarinhar e nós entramos. Porque aconteceu. O regime se esfarinhou. E nós entramos. Bom, aí passa o tempo, vem a democracia e tudo. Para nós, para a pessoa comum, era óbvio o que estava acontecendo e que havia um segmento das Forças Armadas que tinha pedido completamente as amarras e fazia loucuras, estrepulias e todo tipo. Ninguém podia duvidar disso. E todas as pessoas sabiam que era assim. Quem estava no governo, obviamente, sabia. Todo mundo sabia. que tinha alguma informação, sabia como é que funcionava o sistema repressivo. Bem, com volta da democracia, não sei o que, tem todos aqueles episódios finais, a greve de São Bernardo, nós estivemos sempre lá com Lula, não sei o que. E tudo bem, o governo de massa, já tinha havido antes. Lula e eu estamos presos. Vocês foram presos. e continuou a briga, né? E a briga e... Bom, o episódio do Eusog, depois do Fiel Filho. Eu fui ao enterro do Fiel Filho, desfilamos aí por aí e tal. Dom Paulo sempre impecável, com energia, com firmeza. a Comissão de Justiça e Pais foi fundamental, né? Porque é isso, pouca gente dava cara a bater. Embora quase todos soubessem o que estava acontecendo, pouca gente dava cara a bater, né? E... No meu caso, as pessoas diziam, ah, que eu tinha as costas quentes, porque meu pai era general. Meu pai tinha morrido. E meu pai era contra. Né? A única vez que eu usei instrumento, foi a vez que eu me contei do Cordeiro de Farias. Eu não conhecia, nem conhecia em general, Gayser, nem coisa nenhuma. Eu nunca... Mesmo porque eu fiquei em São Paulo, meu pai voltou, foi deputado, voltou para o Rio. Mas eu nunca fui, eu nunca... Mesmo no tempo do auge do Getúlio, que muitos dos meus parentes eram ligados ao Getúlio, eu nunca tive nada a ver com isso. Nunca... Meu pai foi deputado, eu fui à Câmara duas vezes na vida. E... Eu tinha um tio, eu era presidente do Banco do Brasil, o outro era prefeito do Rio, o outro era ministro da guerra. Mas eu estava aqui na União Europeia da USP. Ninguém sabia que eu tinha essas conexões, nem eu usava essas conexões, nem que eu usei, nem depois. O que me dava mais, digamos, relativa capacidade de atuar, era outra coisa. Um sentimento falso, pode ser, mas que motiva, de apoio internacional. Eu tinha muita ligação. Tinha sido professor aqui, ali, conhecia pessoas e tal. Então, eu falava, eu me lembro que o MDB era muito mole aqui em São Paulo, era gente muito sem energia. No Rio Grande do Sul, não. Era o Pedro Simão, que tinha organizado um grupo lá. E eu falava, eu falava de tortura publicamente. Publicamente. Criticava publicamente. Por umas tantas vezes, umas poucas vezes. Então, o pessoal achava que eu dizia isso, que eu tinha costas quentes. Não tinha costas quentes. Eu tinha coragem de falar com você, como tantos outros, que, na época difícil, você fala. Sabe que tem... Pode ser que você tenha até a ilusão de que não está correndo tanto risco, porque tem prestígio internacional. Mas é conversa. Tanta conversa que me puseram no banho que eu perdi o emprego. Mas, enfim. Era um momento muito complicado. E, para mim, muito complicado por causa das ligações militares. Emocionais, digamos assim. Porque meu parageneral, meu avô era marechal. Meu bisavô era brigadeiro. Brigadeiro era título no império. Mas é uma ligação muito grande com o negócio de revolução, a república, 22, 24, 30, redemocrata, tudo, tudo. Então, era muito... Era uma... Eu não podia ser... Dentro de mim, não podia ter um sentimento muito anti. A instituição não dava para eu ser. Não é o meu estilo. E virei presidente. E essas conexões foram importantes, né? Eu vou te contar. Talvez o fato de eu conhecê-los... Antes de entrar nessa frase, só uma... Seguir amanhã, essa mulher, né? Segundo à esquerda, né? O Delfim foi seu assistente no Conselho Universitário. Não, eu não... Foi suplente. Suplente, é. Aquele episódio, ele assinou efetivamente uma ata do Conselho de Segurança? Não. Ele não assinou uma ata. Eu tenho cópia das anotações taquigráficas transcritas de uma ata do Conselho... Hoje ele deve ser público. Do Conselho de Segurança Nacional. E ele participou da decisão. E a opinião dele, dizendo que o Mário Covas era socialista, foi importante para a decisão do Costa e Silva. Até é muito interessante essa ata. Porque o Costa e Silva dizem assim, bom, então vamos agora o negócio de caçação. Caça um, caça, caçou, caçou. Aí entra Mário Covas. O Costa e Silva, não, esse não. Esse eu conheço, esse rapaz. Não, esse é bom moço e tal. Aí começa uma discussão e, creio eu, estou de memória, né? Que o Pedro Aleixo também, tá? Aí o ministro da Marinha pondera que não sei o que e tal. O Costa e Silva, então vamos no seguinte, a gente tira do mandato mas não perde os direitos. Não adianta nada. Porque ele vai votar a ser eleito e tal. Então o Costa e Silva, mas eu sou religioso, eu não gosto disso. Costa e Silva, resistindo à caçação. Até que o Delfim perde a palavra e diz, esse eu conheço, é de Santos, ele é socialista mesmo. Socialista, que ele disse. O Costa e Silva, então nesse caso, pá, corta. Esse é o que tem. Ele não assinou. São transcrições do Conselho de Segurança Nacional. Você vai nesse lote? Não. Não, não. Isso é independente. Isso foi antes. O Mário foi caçado, eu não estava no Brasil. Eu nem conhecia Mário Covas. Eu não estava no Brasil. Ele era líder do MDB e tomou umas posições. Aliás, o Pedro Aleixo diz, não, ele é líder. O líder tem que, às vezes, radicalizar para poder manter unida a bancada. Você vê bem as posições divergentes. E o Duro era o ministro da Marinha, eu creio. O Delfino era Duro, ele deu um depoimento. Mas? Mas? Por que o senhor apoia a Comissão Nacional de Verdade? Porque eu acho o seguinte, que não se esqueça que eu sou membro do Grupo dos Elders, que foi fundado pela Mandela. E que tem lá, na África do Sul, um exemplo fantástico da Comissão de Reconciliação em Verdade. E o Tuto Desmond é uma figura extraordinária. Eu acho que eles avançaram a África do Sul. Era aparentemente impossível de você democratizar e permitir uma convivência mais decente, mais civilizada entre as raças e as classes. Eles avançaram. Eu acho que aqui, eu li o gesto da Dilma nesse sentido. Vamos fazer uma coisa que permita que haja um entendimento das situações reciprocamente para que se supere, que isso não torne a acontecer. E para que a história prevaleça, tem que dizer. Agora, eu insisto também que na questão que lá na África do Sul é a ideia de que é verdade e reconciliação. É importante fazer com que as pessoas entendam que erraram e se erraram e sejam admitidas nos saídos que não erraram. E também que os erros podem acontecer com qualquer um. Não é uma coisa limitada a uma categoria. mas eu acho que aqui é um passo importante para o processo civilizatório brasileiro, digamos assim. que é um passo importante. E aí